Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Só para lembrar, nós estamos trabalhando o eixo temático saúde. Durante esses vídeos que passamos aí, falamos sobre os desafios da saúde pública no Brasil, os problemas encontrados em nossos hospitais, conhecemos também depois a outra temática voltada para sedentarismo e obesidade. Depois falamos da questão da estética, o padrão corporal, o padrão que é sociedade, aquela questão de, olha, você precisa ter esse corpo que é considerado perfeito. Falamos das questões da epidemia. O que é epidemia no Brasil? Por que ocorrem essas epidemias? Por que o SUS não está preparado, às vezes, para resolver essa problemática? Depois nós falamos um pouquinho sobre doação de órgãos e hoje o nosso tema é um tema extremamente atual. Covid e crise de saúde global. Muitos devem estar pensando, pelo amor de Deus, professor, não, não aguento mais falar sobre Covid. Mas esse tema pode cair? Não necessariamente esse tema, mas os assuntos que estão ligados à pandemia. Beleza, queridos? Só para recapitular, na última aula nós falamos sobre doação de órgãos. Falei com vocês que não é uma tarefa muito fácil, nem para a família, nem para os hospitais. Entretanto, nós percebemos ali que falta uma abordagem mais humanizada. Falta um preparo também na sociedade, como também o preparo da equipe ali do hospital. Por exemplo, um familiar, você descobre que um familiar faleceu, na verdade teve morte encefálica, e do nada o médico chegou ali, ele é doador, calma. Não é assim? Nós percebemos que muita coisa deve ser levada em consideração. Lembra-se o seguinte termo, para cada problema, sempre há outros probleminhas. Não é simplesmente não querer liberar a doação, não é isso. Nós temos outros fatores que vão trazer ali um bloqueio para isso. Beleza, meu aluno? Falamos também sobre o filme Uma Prova de Amor, como que você vai utilizar esse filme na área do conhecimento como repertório sociocultural produtivo para a sua redação, e buscamos algumas alternativas, algumas propostas de intervenção para resolver, dentre elas, as campanhas educativas mais frequentes. Porque quando acontece o fato decretado a morte encefálica, o quadro clínico definitivo, é muito difícil para a família pensar naquilo naquele momento. Então se o Estado, se as escolas, se a mídia faz geralmente uma campanha voltada para isso, uma campanha educativa, talvez as barreiras daquele período vão ser reduzidas. Foram o que nós falamos na nossa última aula. O que nós vamos conversar sobre hoje? Ali, como eu disse a vocês, a Covid-19 e a crise da saúde global. Primeiro argumento que nós vamos começar a trabalhar, em resumo, é a eficácia do isolamento social. Ficar em casa, lockdown, né? Ah, professor, não aguento mais ficar em casa, as escolas, não posso mais sair, não posso mais para as festas. Mas o que isso ia ocasionar nas famílias? Nós sabemos que tem várias possibilidades de argumentação, vários caminhos para trabalhar, mas nós vamos reduzir algumas ideias. Vamos falar um pouquinho sobre um texto da literatura que tenha ligação para você trabalhar um pouquinho como área de conhecimento e como que o Conselho Federal de Medicina pode auxiliar nessa problemática, pode ser o agente para resolver essa problemática. Perfeito? Olha lá. É inegável o tema do momento. O planeta inteiro é o coronavírus. Você liga o jornal, coronavírus. Você entra na rede social, coronavírus. Você vai para a sua escola, coronavírus. Em todos os lugares, nos ônibus. Mas, quero dizer uma coisa para você, meu aluno. Não pense que você vai se livrar desse assunto tão fácil. Ah, descobrimos a vacina, tomara logo que essa vacina chegue até nós. Descobrimos, beleza. Acabou, não. Os vestibulares são fatos históricos, são fatos também descritos. Como que a população modificou? Como que você se modificou, se reinventou nesse período de pandemia? E é isso que nós vamos conversar um pouquinho nessas aulas. Beleza? Primeiro aspecto que nós temos ali como argumento e problema. Percebem, galera, que somente nesse primeiro slide eu tenho um, dois, três, quatro ideias. Professor, eu vou colocar todas essas ideias em uma redação? Não, meu aluno. Aqui, nós não trabalhamos com vocês um modelo fechado. Eu faço com que vocês entendam o assunto para que assim escolha. Olha, eu vou trabalhar, então, no Desenvolvimento 1, a eficácia do isolamento social e os problemas. E no Desenvolvimento 2, professor, eu vou falar um pouquinho sobre o debate entre saúde e economia. Show! Aí você pensou como que você vai trabalhar na sua redação. Então eu vou mostrar para vocês aqui vários caminhos. E você, meu aluno, vai escolher aquele que você tenha mais domínio, aquilo que tenha a ver com o seu dia a dia para escrever o seu texto. Perfeito? O importante é escrever. Então vamos lá. Primeiro tópico, a eficácia do isolamento social. Ponto. Ah, mas vamos usar máscara nas festas. Ah, isolamento social. É o melhor remédio. É fácil? Não é fácil. Funcionou no Brasil? Na sua região funcionou? Ah, professor, funcionou. Até que ponto? Porque parece que o brasileiro tem que dizer o seguinte, olha, vamos ficar em isolamento só quando era midiático. Só que está tão chato o cara dentro de casa que eu vou sair do isolamento. Parece que assim, por ser chato ficar dentro de casa, agora eu não quero mais isolamento, vou colocar máscara, enfim. Obviamente que o mundo precisa continuar. É o que nós chamamos do novo normal. Mas o que esse isolamento social trouxe para nós? Pensa comigo. Você ficou em casa aproximadamente ali em março. As suas aulas começaram a ser de forma EAD. Cada escola trabalhou de um jeito. Cada escola buscou levar o conteúdo para você. Trouxe a ideia do protagonismo. A ideia do protagonismo. Porque você, aluno, começou a aprender o que nós, professores, sempre, sempre falamos. Olha, vocês precisam buscar estratégia para aprender, compreender às vezes o conteúdo sozinhos. Mas, obviamente, o professor vai ser somente uma ponte. Mas você precisa buscar o saber. E essa pandemia, ela fez isso. Principalmente pela questão do isolamento social. Mas não foi super fácil. Teve pessoas que realmente precisavam sair. E é isso que nós precisamos discutir na nossa redação. Um outro problema é o seguinte. Eu tenho, né, obviamente, eu posso falar que é positivo o isolamento social. Ponto. Não tenho o que discutir. Para a pandemia, lembra que eu falei com vocês, todo o problema tem vários probleminhas. Para a questão da pandemia, o isolamento social, pronto. Acabou. É isso. Só que, é só colocar as pessoas dentro de casa e acabou? Ó, acabou. Ninguém vai mandar mais conta para você. O supermercado vai levar o alimento para você. Opa! O supermercado vai levar o alimento para mim como? Via e-mail? Porque alguém precisa trabalhar. Opa! Via e-mail? O cara da internet, né? O rapaz responsável da internet precisa trabalhar. Ele precisa estar ali para que eu fique em casa? Então, por que eu vou ficar em casa? Então, começa essa discussão brasileira aqui. O que é as pessoas que podem trabalhar? O que é que eles devem ficar em casa? Né? Essa ideia que a literatura gosta de apresentar, vocês vão aprender isso no modernismo, a ideia de dois Brasis. Né? O nosso Brasil é dividido em dois Brasis. Um Brasil que ele é perfeito, é evoluído, que ele tem todos os direitos, e o outro Brasil, infelizmente, infelizmente, esse Brasil não tem os mesmos direitos. E é isso que a gente precisa colocar em evidência nessa redação. A outra questão que nós temos ali é o relacionamento familiar durante a pandemia. Eu coloquei três etapas ali. Crianças, divórcio e idosos. Vamos colocar pelas crianças. Quantas mensagens, né? Você já viu aí de pais, até mesmo de forma cômica, na internet, falando que não aguentam mais os filhos, né? Por conta de estudar, por conta de conteúdo, as crianças têm que gastar energia, como que esses meninos vão gastar energia dentro de casa, como que eu vou explicar para uma criança que ela não pode sair. Principalmente porque a escola nunca falou sobre isso. Entende? Nós começamos a ver uma falha assim. Como sim, professor? Você acha que desde a infância deve ser trabalhada essa questão das doenças? Por que não? Por que não trabalhar um processo educativo para preparar as nossas crianças? Porque se isso estivesse feito em todas as escolas, hoje as crianças estenderiam muito. Obviamente, os professores fizeram. Com maestria. Fizeram de uma forma perfeita. Depois nós temos a questão do divórcio. Vocês olharem aí, né? Em alguns jornais estatísticos, elas indicam que aumentou, sim, o número de divórcios. Ó, peraí. Então as pessoas estavam juntas quando estavam trabalhando, quando estavam no dia a dia. Agora todo mundo ficou dentro de casa, ali isolado. Começaram-se as brigas, os conflitos. Nós tivemos aumento da violência contra a mulher. Nós tivemos violência dentro dos lares, contra as crianças. Os outros aspectos, depressão, ansiedade. E a questão do divórcio também. A questão do relacionamento familiar. Como que para poucos, infelizmente para poucos, melhorou? Olha, eu conheci mais o meu esposo, eu conheci mais a minha esposa, eu conheci mais o meu pai, eu conheci mais... É verdade. E é verdade que nós precisamos conhecer mais os nossos familiares. Mas para uns, não foi tão bom assim. Mas são os conflitos. Por quê? Dentro desse isolamento, nós temos aqui as questões das dívidas. Dentro desse isolamento, nós temos as questões dos problemas, da pressão da sociedade. E aquela pressão, ela vai estar em quatro paredes. Vamos falar assim. E você vai conseguir resolver somente com aquela pessoa, ou você vai desabafar na rede social. Né? Desabafar na rede social. Mas ocorre que há aquele diálogo dentro de casa e, se esse diálogo, ele não tem um preparo, às vezes, né? Tem ideias totalmente distintas. É o que ocorre ali, a questão dos divórcios. Por isso que aumentou. E a outra questão, nós temos a questão dos idosos, que é muito interessante. Inclusive, o Enem, nós já trabalhamos na temática sobre violência contra os idosos, vocês lembram? No início da nossa aula, no ex-temático violência. E o Enem já cobrou uma vez alguma coisa voltada para a violência contra os idosos, mas aquela prova foi cancelada. Então, não quer dizer que eles não vão cobrar isso, mas eles podem cobrar novamente alguma coisa relativa à saúde do idoso, à violência contra os idosos, a questão da tecnologia, os idosos, nós falamos sobre isso. Todo esse tema já foi trabalhado por vocês. Mas como que os idosos se portaram ou como que a sociedade se comportou diante dos idosos? Vou citar para vocês alguns fatos e, certamente, vocês viram. Fatos bonitos, lindos. Por exemplo, quantos prédios, quantas pessoas que moravam em algumas residências colocaram lá cartinhas falando, olha, se vocês, idosos, pessoas que, infelizmente, são área de risco, se vocês quiserem comprar alguma coisa, pagar, é só entrar em contato comigo. Olha que legal. A empatia, a ajuda. Mas, por outro lado, nós vimos, infelizmente, na rede social, a violência contra esses. violências. Mas não é uma violência somente, assim, como assim eles apanharam? Caso assim, aconteceu. Mas eu estou falando da violência, até mesmo a violência psicológica. Alguns vídeos mostrando isso. Porque o idoso não tinha como, não tinha ninguém que auxiliares, ele saía e as outras pessoas, olha, vai para casa. Mas não sabia por que ele estava ali na rua. Por qual problema que ele estava na rua? Qual auxílio que eu poderia dar? Eu simplesmente ou critiquei porque ele estava na rua. Então, ele está muito em evidência voltado para isso aí. O outro aspecto que nós temos aqui é o home office, que até então, para muitas empresas, era horrível. Não, não aceito, em caso, você não vai produzir nada. Mas, algumas empresas melhoraram muito a produção. Os seus funcionários dentro de casa, ali, no ambiente, no aconchego do celular, conseguiram trabalhar. Inclusive, isso vai ser cenário daqui para frente. Aí, essa questão do home office, o teletrabalho, vocês perceberam o seguinte, que o trânsito ficou perfeito. Nós vamos trabalhar essa questão da mobilidade urbana. Melhorou-se. O trânsito nas grandes cidades, essa questão do engarrafamento. Até mesmo a violência no trânsito, ela reduziu. O tema que nós já trabalhamos com vocês. Nós temos essa questão também da produtividade que eu falei com vocês aqui. O cara dentro de casa. É claro que vai de sujeito para sujeito, tá, gente? Tem gente que prefere, eu particularmente, eu, professor Ué, mil vezes, estar dentro de uma empresa. Mas outros não. Eu, em casa, consigo fazer todas as minhas coisas tranquilo. Mas não é fácil. Mas beleza, professor, esse teletrabalho é para pessoas que têm um certo privilégio, na verdade. O que você acha? Trabalhar dentro de casa é para quem tem privilégio? Será que todo mundo, todo brasileiro, de acordo com a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, tendo o mesmo direito? Então, todos tiveram direito de teletrabalho? Felizmente, não. A ideia dos dois brasileiros encaixa aí também. E nós tivemos um outro debate ali, a questão da saúde e a economia. Vocês viram, vocês deram a observar aquela briga, não preciso citar nome, mas aquela briga em debate político, porque um grupo político falava, não, nós precisamos continuar com a economia, nós precisamos manter a economia, perfeito, estava certo. e um outro grupo falava, não, deixa a economia para lá, por enquanto, vamos cuidar da saúde do povo. Também está certo. Calma aí, professor, está em cima do muro, você está falando que a economia é saúde? Sim, o problema do brasileiro é querer escolher um lado, nós precisamos entender que os dois lados são favoráveis à nossa discussão na redação, entende? Porque eu não posso deixar a minha economia de lado e focar apenas na saúde, eu não posso deixar a saúde de lado porque as duas estão interligadas. Percebam isso aí? Então, entre esse debate, pode também buscar-se um tema redacional voltado para a valorização da saúde pública, a questão do SUS, o sistema único de saúde, a valorização, a questão da população também ter sua parte na busca à saúde, por quê? A questão do isolamento social não é culpa apenas do governo, lembra que a gente sempre falava assim, olha, é uma negligência governamental, isso é um problema do governo, isso é uma omissão, mas parcela da sociedade brasileira poderia ficar em casa, mas não ficava. Logo no ápice da pandemia, você ia nas ruas, as pessoas estavam ali, estavam achando que era coisa, não, isso é coisa da internet, isso não existe, isso é coisa só lá dos outros países, isso não pega em mim, estou tranquilo, outros vídeos nós vimos aí, pessoas falam, não, eu sou advogado, preciso usar máscara, o que tem a ver isso? são debates, são discussões que certamente aparecerão na sua prova, seja ali na área de ciências humanas, ciências da natureza, na área de linguagem e também na nossa amada redação. Beleza, queridos? o que nós temos ali também encaixa muito com vocês neste momento? Educação à distância, amada EAD, ninguém melhor para falar da EAD que vocês, na verdade? Eu vou pedir a vocês, neste momento, para vocês pensarem um pouquinho, pensa aqui com o professor Ué, quais são os pontos positivos que você, aluno do terceiro ano, ou ex-aluno, ou você que está no segundo ano que está nos ouvindo aqui, anotem os pontos positivos para a educação à distância. Vai lá, calma aí. Agora, eu coloco os pontos negativos. Qual lista ficou maior? Se você falou da questão dos positivos, da educação à distância e tal, nós precisamos colocar um detalhe isso aqui, antes de começar a nossa discussão, continuar a nossa discussão. Não tinha outra alternativa, tá, gente? Criticar o Estado, criticar as prefeituras, criticar as escolas particulares sobre a educação à distância. Não, é um absurdo isso. Não tínhamos outra alternativa. A questão é que você pode falar o seguinte, infelizmente, infelizmente, e o Estado falhou nisso aí, as escolas falharam nisso aí, em observar que alguns alunos não têm acesso à internet. Quantas dificuldades vocês tiveram para ver um filme, para ver um vídeo que o professor citou lá no Classroom, no filme que ele passou. olha, vocês vão se destruir, vão fazer esse resumo. São as dificuldades. Então, a educação é a ideia, educação à distância, também é algo que poderia ser tratado na sua redação. Os problemas e também no lado positivo. Alguns alunos, é claro que bem poucos, eles falaram, não, professor, eu preferi mil vezes a educação à distância. até porque as universidades já trabalham com isso. Isso já é cenário hoje do curso superior. Talvez você, no próximo ano, quando estiver na sua universidade, você pode optar pela educação à distância, principalmente você. Olha, não, no terceiro ano, conseguir realmente seguir, aprender todos os conteúdos, perfeito. Então, é um outro aspecto. Só que dentro dessa educação à distância, nós temos uma outra problemática. As nossas crianças e os nossos adolescentes. Ué, como assim, professor? Crianças e adolescentes. primeiro ponto, pensa comigo. Não estou falando que isso ocorre em todas as famílias, mas, infelizmente, você não pode ser cego e falar assim, não, professor, isso só ocorre lá fora, ou já, mas violência contra as crianças. Mas o que tem a ver a escola? A violência contra as crianças, geralmente, ela ocorre dentro dos lares, com pessoas conhecidas. Todos os tipos de violência, tá? Não quero nem nos prolongar para falar sobre estas. A escola, ela é uma forma de proteção, porque o professor conhece o aluno, o diretor, ali, olha, o aluno está diferente, o aluno está com atitudes grosseiras, o aluno, o que está acontecendo com o aluno? Vamos investigar, faz uma reunião, chama os pais, chama o conselho, e nesse período da distância? Então, infelizmente, as nossas crianças, adolescentes, e também os jovens, né, ficaram ali, sendo alvo desses criminosos. Infelizmente, eu tenho que falar esse nome, criminosos. Então, a educação à distância, ela tem vários pontos positivos, mas também, lembra que eu falei com vocês, e repito, né, todo problema tem vários probleminhas. E se você listar os probleminhas da educação à distância, são vários. Lembrando que, nesse período, hoje, é a melhor opção. Tanto que você está aí, assistindo a nossa aula, aí, no conforto do celular. Espero que você esteja no celular, meu aluno. Olha lá, aumento do desemprego. Sim, quantas empresas faliram? Quantas empresas, né, que já estavam tentando ali lutar para a sua sobrevivência econômica, mas, infelizmente, veio a pandemia, hotéis tiveram que fechar, lojas, né, manter só aquela, supermercado e outros, mas, olha os problemas aí. Algumas escolas, inclusive, particulares, né, algumas pessoas, olha, já que você vai trabalhar dentro de casa, você pode produzir mais, por exemplo, as escolas, o rapaz que trabalha na van, o moço que trabalha na van, trabalha em questão de transporte escolar, as escolas pararam, as pessoas que trabalhavam com turismo, então, nós tivemos aqui o aumento do desemprego. Lembra que eu falei com vocês? O diálogo ali, o debate entre saúde e economia, encaixa nisso aí. E a outra questão, não que encaixe apenas no nosso país, no nosso lindo Brasil, é ali, a disputa entre países por materiais e recursos para o combate ao vírus. País X divulgou que tem, não sei quantas, descobriu ali uma possível vacina. Aí, veio um outro país mais forte que o Brasil, comprou, não sei quantos milhões de doses. E a gente fica esperando quando que o nosso vai comprar ou quando que o outro vai comprar. Então, é um problema que vai ocorrer e que está ocorrendo, principalmente na questão de materiais, na questão voltada para o combate ao vírus. Então, nós temos essa briga. Beleza? E, por último ali, nós temos a corrida pela produção de uma vacina eficaz. Show? Então, nós temos aquela questão da valorização hoje da ciência. Aquele cientista que muitas vezes, infelizmente, ficaram ali à mercê da sociedade. Ah, você só estuda. Ah, você só faz isso. Então, vamos lá, nós temos a corrida pela produção de uma vacina eficaz. As empresas fazendo isso aí. Outra coisa que nós temos ali, a tecnologia que deveria ser utilizada no combate em questão. Professor, a tecnologia tem sido favorável? Muito. Só que, quantas notícias fake news, conhecidas como fake news, vocês leram, ouviram, assistiram e olha os problemas. Obviamente, quando nós falamos de tecnologia, nós falamos de todos os aspectos. Mas vamos fechar aqui voltado para a internet. Um outro probleminha que é muito chato é a questão da corrupção. Olha lá, o extravio de verbas que eram destinados a quantos municípios solicitaram ao governo federal, solicitaram, olha, a questão da emergência, mas, infelizmente, esse dinheiro foi destinado a outros. então é um problema que você pode jogar. É um pouquinho mais complicadinho você jogar essa questão do extravio de verbas, mas não é impossível. E, obviamente, a nossa Constituição. Por quê? Segundo a nossa Constituição, fala que todos são iguais perante a lei, nós temos direito à saúde, mas se as pessoas não estão com direito à saúde, olha o problema ali. Olha o problema acontecendo. Perfeito, meu aluno? Então, se a... Mas, calma aí, professor, não é culpa do Estado. Não é culpa do Estado essa questão da pandemia, então tudo bem que está na Constituição que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito a uma vida, uma vida digna, mas, calma aí, o Estado... Mas, meu amigo, lembra que eu falei com vocês? Por que nós estamos enfrentando essa pandemia? De um modo global. Há valorização da ciência, há valorização dos estudos voltados para isso aí. O problema é que a gente tem essa preocupação apenas no momento do surto. Se nós valorizássemos mais os nossos hospitais, se nós preparássemos mais as nossas empresas, as nossas escolas, isso não estaria acontecendo. Tudo bem, a pandemia poderia vir, mas estaríamos preparados. Obviamente que, depois disso aí, nós teremos o melhor preparo. Beleza? A dificuldade da saúde pública já é algo que nós conversamos com vocês, alguma coisa voltada para isso aí, não precisa nem nos prolongar sobre isso aqui. A questão também, ali, das condições de saneamento básico, precário em algumas regiões do país, talvez é onde você morre, mas, só, aqui está tranquilo, aqui as pessoas, morreram tantas pessoas, aqui está de boa. agradece. Porque, infelizmente, nós temos regiões que o saneamento básico é precário. E se quando nós levamos esse aspecto voltado para a saúde, voltado para a pandemia, aí o problema ainda é maior. E, obviamente, a preocupação com as epidemias apenas no momento do surto. Nós falamos sobre essa aula de epidemias. Uma pessoa, mas epidemias, você falou que é algo mais centralizado. Sim, mas eu tenho preocupação apenas naquele momento. Acabou, vamos esquecer. Obviamente, que essa pandemia, o coronavírus, ele não vai fazer isso. Nós, brasileiros, na verdade, o mundo vai estar preparado e vai começar a se preparar para os demais. Então, vamos lá, o que nós temos como área do conhecimento? A revolta da vacina. Professor, mas a revolta da vacina é das pessoas que não queriam vacinar naquele período, porque o governo, ele impôs, ele obrigou. Mas o que tem a ver? O problema ali era a desinformação. Ah, então eu posso colocar na minha redação que hoje um dos maiores problemas da pandemia é a desinformação. Sim, você coloca em um canal de televisão, fala, fica em casa. Você coloca em outro canal, olha, pode sair. Você coloca em outro, olha, morreram 100 mil. Você coloca em outro, morreram 200 mil. Você coloca em outro, morreu ninguém. Ah, peraí, cadê um canal realmente coerente? Certo, infelizmente, não existiu. Existiu, obviamente, em alguns lugares, mas nós temos a questão da tecnologia, o avanço das falsas notícias, chegavam até você e você ficou ali até conturbado, meu Deus, imbeciso. Qual caminho eu vou seguir? Qual informação pra mim é correta? E a outra questão que vocês poderiam colocar sempre quando cai alguma coisa voltada para a saúde pública, o Oswaldo Cruz, né? Vocês conhecem muito sobre o Afio Cruz, que ele fala o seguinte, que o melhor caminho para resolver os problemas, as doenças, é o quê? Ali, a medicina preventiva. Não esperar o problema acontecer, mas sempre estar preocupado com os problemas futuros. então vamos começar a trabalhar com a população. O Oswaldo Cruz trabalhava isso perfeitamente. Um outro aspecto que nós já trabalhamos com vocês é a carta do direito ao SUS. Você pode colocar como área do conhecimento, porque ali, todo cidadão tem direito ao acesso modernado e organizado. Você viu isso no período da pandemia dos hospitais? Um outro aspecto, todo cidadão tem direito ao tratamento adequado. Já parei por aí. Pessoas morreram porque não tinham o quê? Ali, o instrumento para isso. Para a questão da respiração, os aparelhos. Faltou esses procedimentos para as pessoas. Outra questão ali, agora, cabe a você. Lembra que as primeiras duas partes ali, o primeiro tópico, o segundo, o Estado. Agora é o nosso ali. Todo cidadão também tem responsabilidade. Não basta o Estado melhorar o sistema público de saúde, não basta ele promover campanhas e você continuar saindo de casa sem máscara. Continuar ainda ali em grupos. Aí tem um problema. Você também é responsável para o tratamento que acontece de forma adequada. Nesse caso da pandemia coronavírus. Beleza? E todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Não aquela questão dos nossos responsáveis. ministros, a questão dos secretários e todos esses. Show de bola. E nós temos na literatura ensaio sobre a cegueira. Muito bom. Ele fala o seguinte. Olha ali, vou ler para vocês. À medida que os afetados são colocados em quarentena e o serviço oferecido pelo Estado começam a falhar, as pessoas passam a lutar por suas necessidades básicas. E volta para os seus estilos primários. Opa! Começou isso. É um livro da literatura. Sim, tornou um filme que fala sobre o que nós estamos passando. Repertório sociocultural produtivo. Encaixa perfeitamente com o seu tema. Beleza? E para resolver essa problemática que nós temos ali, vou deixar para vocês. Como que o Ministério da Comunicação pode fazer? O que ele pode divulgar as campanhas? Como que ele pode fazer isso? O Ministério da Educação, qual é o papel para trabalhar com os nossos estudantes? A questão ambiental também. Por que o Ministério do Meio Ambiente? Porque ele precisa promover esses aspectos. aproveitar, porque eu falei com vocês na nossa aula, a poluição ela reduziu. O Ministério da Saúde, principalmente o Ministério da Saúde, precisa intervir. O maior, o principal é ele. E turismo. Turismo, professor, sim, porque nós sabemos que é questão da saúde global. Então, eu preciso trabalhar em todos os aspectos, não somente numa localidade. Show? Então, queridos, olha só, o que nós temos, trabalhamos nessa aula? Só para lembrar, a eficácia do isolamento social para a Covid-19 é fantástica. Não tem outro, não tem outro remédio é ficar em casa. Mas é para todos? Nós já discutimos. Falamos no aspecto também do ensaio sobre a cegueira, da literatura, o texto, o livro e também o filme que aí vai ser o critério como que você vai colocar ali e como o Conselho Federal de Medicina ele pode trabalhar com isso. No caso, do Ministério da Saúde. Ok? Por quê? Nós falamos o seguinte aspecto. começou a faltar as informações. Então, eu preciso na sua redação, gente. Eu não estou querendo resolver o problema do Brasil, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero resolver a sua redação. Como que o Conselho Federal de Medicina poderia agir nisso aí? Com base, óbvio, no Ministério da Saúde. Com melhores informações, com informações mais claras para a sociedade. Perfeito? Na próxima aula nós vamos trabalhar um teminha, até mesmo um teminha um pouco complexo, que é depressão e os seus impactos na sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida do brasileiro. Vamos usar como área do conhecimento o romantismo, como que o romantismo trabalhou nisso aí na sua segunda geração da poesia. E vamos falar como que projetos educativos podem coibir a problemática. Meu aluno, aguardo você na próxima aula. muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,